A interlocução do governador com os empresários, eu acho muito importante, eu acho que o governador terá a oportunidade de transmitir tudo o que ele está planejando para o estado de São Paulo, eu acho que virá muitas coisas boas, o governador ao meu ver está indo muito bem, muito determinado, muito focado nos seus propósitos. Legenda Adriana Zanotto